Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como é que vocês vão verificar quem que se inscreveu realmente no seu canal e quem não se inscreveu no seu canal, tá bom? Então vamos lá, eu vou entrar aqui, aqui é o meu canal, você entrou lá no canal, né? Da pessoa lá que você não tem certeza se realmente ela é sua amiga ou não, tá? Mas pra você tirar essa dúvida, você vai entrar nessa página aqui que é a página inicial de todos os canais, tá bom? Essa é a página inicial, lá em cima tá escrito início, vídeos, playlist, comunidade, canais. É aqui pessoal, na parte de canais que você vai verificar se você está aqui. Se você estiver aqui, quer dizer que essa pessoa já se inscreveu em você. Se você não tiver, ela não se inscreveu em você. Você vai descer aqui pra baixo um pouquinho assim, ó. Você vai descer um pouquinho. Se você não tiver entre os 30 aqui, ó, ela não é inscrita no seu canal, tá? Entendeu pessoal? Vai estar bem aqui no comecinho, você vai estar bem aqui no comecinho, tá? Lembrando que você só consegue verificar se a pessoa ativou o sininho, tá? Se a pessoa não ativou o sininho, pode ser que você não se veja aqui, tá bom? Pode ser que você não se veja aqui, mas você presta bem atenção, vai devagarzinho, né? Porque às vezes você passa de você lá e você acha que a pessoa não se inscreveu em você, tá? Isso aqui é chamada de lista aberta, porque aqui, ó, eu não estou escondendo nada de ninguém. Essas aqui são as pessoas que eu sou inscrita, tá? É a parte de canais aqui. E aqui, pessoal, ó, no início, mostra quantos inscritos eu tenho no canal, tá bom? Isso aqui é chamada de lista aberta. Aqueles canais que não tem nada escrito aqui, embaixo, aqui no canais aqui, ó, você vai até verificar algumas pessoas, tá? Mas, quando ela fecha lá, no caso, fecha aqui também. Aí, por exemplo, os daqui pra frente, depois que ela fechou lá, quantas inscritas ela tem, aí não consegue aparecer aqui, tá bom? Aí os amigos atualizados dela, que ela acabou de fazer, não aparecem aqui nessa lista, tá bom? Tem alguns, pessoal, que aqui é fechado. Aí, no caso, você não consegue ver nada, tá? Ninguém, ninguém, você não consegue ver ninguém, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de comentar. Se você quiser compartilhar também, fique à vontade. E clica no gostei, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.